Onde anda minha namorada? Deve estar nos braços de alguém Eu estou mais apaixonado, nunca mais gostei de ninguém Onde anda minha namorada? Quem será que ganhou seu carinho? Deve estar bem acompanhada e eu aqui continuo sozinho Te amo, te amo, ela me dizia com muita alegria Também lhe falava, te quero, te adoro em todos meus dias E assim sorridente, meu bem me abrazava E hoje lá em casa só se fala seu nome A noite sem sono não posso dormir A sua imagem não me sai da lembrança Eu rezo pra ela voltar para mim Onde anda minha namorada? Deve estar nos braços de alguém Eu estou mais apaixonado, nunca mais gostei de ninguém Onde anda minha namorada? Deve estar bem acompanhada e eu aqui continuo sozinho Te amo, te amo, ela me dizia com muita alegria Também lhe falava, te quero, te adoro em todos meus dias E assim sorridente, meu bem me abraçava E hoje lá em casa só se fala seu nome A noite sem sono não posso dormir A sua imagem não me sai da lembrança Eu rezo pra ela voltar para mim A noite sem sono não posso dormir A noite sem sono não posso dormir Amém.